Já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira e de hoje até o dia 10 de maio acontece o Fórum Internacional do Software Livre, no Centro de Eventos da PUC. Um dos principais assuntos é sobre a energia elétrica livre. A ideia é que cada pessoa tenha um gerador em casa, como qualquer eletrodoméstico. Esse gerador produzirá energia elétrica infinita, limpa, usando o campo elétrico da Terra e vai poder transmitir essa energia para aparelhos sem fio. Pode parecer futurista a ideia, mas a teoria da energia elétrica sem fio foi desenvolvida por Nikola Tesla no final do século XIX. Em alguns toquezinhos de show, amanhã no Bar Opinião tem show com o Mark Ramones com o Michele Graves a partir das 9h30 da noite. E amanhã no Bar Divina Comédia, que fica na Rua da República 649, vai rolar tributo à banda Pantera com a banda Hellwalkers. E agora a gente bate um pago aqui com a banda Jack Ryders. Tudo bem, pessoal? Obrigado por apresentar vocês no programa. Cara, a banda de vocês é bem recente, né? Quanto tempo já de banda? Certo. Cara, e o som da banda é um hardcore, mas tem outras influências. O que vocês gostam de ouvir para compor o som de vocês? O cara a gente ouve bastante Ramones, Metallica. O Mark Ramones vai estar amanhã em Porto Alegre. Pô, pena que o cara aqui é pobre, né? Não tem como. Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Não tem como ir lá, né? Porque... Pô, eu queria muito lá ver o cara de perto, né? Mas a nossa influência é mais isso aí, né? Ramones, Metallica, um pouco de Green Day. Certo. A gente misturou várias coisas aí, CDC, vários esquemas, a gente misturou no som da banda. E vocês já estão preparando algum disco da banda? Já estão em estúdio? Como é que está esse processo? A gente já tem uma música gravada, tá? É a música Seus Medos, gravada lá com o pacote. E a gente pretende aí fazer agora para junho já gravar um novo som, que é o Não Me Importo Mais. É a música que é a primeira que a gente abriu aí o programa. Cara, e muitas bandas nesse estilo optam por fazer cantar em inglês, né? Os sons de vocês são todos em português? Sim, é grande maioria. Na verdade a gente só tem uns dois sons, tá? Só que um é mais ligado a um metal, estilo mais clássico, tipo o Amma Come Rome do Ozzy. E temos um outro assim que é uma pegada mais punk também, que é Anarquism Politicians, que é o nome da música. Aí são composições em inglês, então. Isso, só duas por enquanto. E o próximo show de vocês acontece quando, cara? Dia 25 agora de maio, o evento Green Brothers. Vai acontecer lá no... Isso, vai ser no domingo. Vai ser, vai começar ali cedo, né? A partir das duas horas da tarde, mais ou menos. Vai ser lá no Signos Pub, na frente da tua opinião ali. Certo. E no repertório de vocês, tu tocam alguns covers? É só música própria? O que a galera vai ouvir lá? A gente coloca bastante. A gente coloca Green Day, Offspring, Ramones. As influências da banda, né? As influências da banda, praticamente, assim. E videoclipe, cara? Estão preparando alguma coisa? Por enquanto não. A gente escolheu a música certa aí para quando fazer o videoclipe já dar aquele impacto. E vocês vêm do Alvorado ali, tem mais outras bandas no estilo ali? Rola alguma espécie de festival que vocês encontram? Ou bar que a galera se reúne para curtir esse tipo de som? Tem o saio de rua que acontece lá, na Alvorado, na Praça 48. Tem uma banda lá também que é mais ou menos do mesmo estilo, só que é mais pegado, foi a Chute no Rim. Também é de lá, de Alvorado. Só que o som ainda é um pouquinho mais pesado ali que é o nosso, mas a gente se organiza tudo lá na Praça 48, fazer um som lá. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. E esse é o papel do Radar, a gente já está há 22 anos no ar. Nesse mês de maio a gente está comemorando esses 22 anos, a gente está preparando o final, a última semana desse mês de maio vai ser especial aí para o programa Radar, então fiquem ligados. E esse é o nosso papel, mostrar a galera que está aí iniciando um trabalho musical como aquela galera que já tem um trabalho consagrado. Vamos curtir mais um som? Beleza, vamos de seus medos então. Vamos de Jack Riders aí, mais um som aqui no Radar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha para a minha cara agora E diga se eu estou errado Pois eu sinto que está tudo acabado Lutar é o que resta, pois não temos nada, nada Levante-se, lute pelo que é seu Não tenha medo do seu destino Encare de frente os seus medos Só para vencermos essa batalha Olhe para o seu redor agora E veja a destruição lá fora Então vamos fazer alguma coisa Então vamos fazer alguma coisa Ficar parado não resolve nada, nada Levante-se, lute pelo que é seu Não tenha medo do seu destino Encare de frente os seus medos Para vencermos essa batalha Veja as consequências dos seus atos Pare de reclamar e façam Pare de reclamar e faça algo Pois você é o maior culpado Chega de erase Agora Levante-se, lute pelo que é seu Não tenha medo do seu destino Encare de frente os seus medos Só para vencermos essa batalha Todos nós somos culpados Destruímos nossas casas Mergulhamos em um intenso inferno Lutar é o que nos resta Coragem é o que não falta Basta a coragem para vencer Coragem é o que nos resta Coragem é o que nos resta Coragem é o que nos resta Era isso então, o programa Radar de hoje vai ficando por aqui Vocês acabaram de assistir a banda Jack Rider A banda tem pouco mais de um ano E essa é a função do Radar Mostrar aí a rapaziada que está chegando Como também sempre divulgar o que está rolando Relacionado a música, teatro, cinema Cultura em geral Sempre ajudando aí a fomentar a cultura local E para finalizar o Radar de hoje A gente assiste uma das músicas do DVD Pente Fino à Vontade O grupo faz uma pesquisa do que eles chamam de música swingada brasileira Para compor seu repertório com muito swing Samba rock, MPB, rock e samba E a gente confere a versão deles Para a música bem quente que eu estou fervendo Que ficou muito conhecida na voz do Erasmo Carlos Mas é uma composição do Carlos Imperial e do Eduardo Araújo Era isso então, o programa de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais um programa Radar Lembrando que a nossa reprise agora está rolando Às 2h30 da madrugada E amanhã, como eu falei, a banda Jack Rider Uma banda iniciante Amanhã a gente vai ter o Bebeto Alves Que é um artista com inúmeros dias gravados já Aí com bastante tempo de carreira E vai estar amanhã com o projeto Bebeto Alves E o Black Bagual, o Nego Véio Vai estar se apresentando aqui no Radar Então, confere aí rapaziada o projeto Pente Fino E até amanhã, valeu?